Amor de verdade, sucesso E te duposto Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, o seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você E a indecisão, aperto no coração Aquela peça que é sim ou não Só de pensar onde te perder Fiz essa canção que é pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto, hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu E a indecisão, aperto no coração Aquela peça que é sim ou não Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade E veja minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você e meu lar Batidão da hit É tudo ao vivo, hein? Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, o seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão, aperto no coração Aquela peça que é sim ou não Só de pensar onde te perder Fiz essa canção que é pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto, hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer E a indecisão, aperto no coração Aquela peça que é sim ou não Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade E veja minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco a estrela, a lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você e meu lar Uh, 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 uh Obrigado.